São meus brinquedos, são meus brinquedos, cubos de aviões e caminhãozinho, a coruja pula, a bola quica, o martelinho faz tum-tum, o martelinho faz tum-tum. Este é um barco de brinquedo, e este o seu capitão, a foca. Você sabe como é uma foca de verdade? É assim, as focas mergulham e nadam. O capitão foca, zarpa no barco. Um reboque! No reboque, zarpará o passageiro pinguim. Olha como é um pinguim de verdade! Ele também sabe nadar. Peço aos passageiros, para ocupar seus lugares! Estão indo! Zarubar! O barco navega nas águas. Quem será que vamos encontrar pelo caminho? Uma tartaruga-marinha! Sabe como é uma tartaruga-marinha de verdade? Sim! Olha aqui uma tartaruga-marinha! Olá, tartaruga! Olá! Tchau, tartaruga! Tchau, tartaruga! Quem vamos encontrar mais? A selena-motor! Esta é uma medusa! Medusa! Sabe como é uma medusa de verdade? Isto é uma medusa! Isto é uma medusa! Tudo isto são medusas! Tchau, medusa! Tchau! Tchau, medusas! Hahahaha! Quem mais? Quem mais está nadando? Uma baleia! Que baleia grandona! A baleia de verdade é ainda maior! Até a sua cauda é ENORME! Olá baleia azul! Tchau baleia azul! Quem está nadando ali adiante? Oi bebê, brinca comigo! Olha só o que eu faço! O pinguim mergulha na água! Opa, o capitão abandonou o barco! Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!